Life Science Chico significa vida científica do Chico Nair Eu espero compartilhar tudo que eu sei com vós Agora é sério, vamos aprender isso pra valer Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal Se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer Falou, explicou Seja bem vindo a Life Science Chico Estamos aqui nessa parte para resolvermos a segunda parte do exame da demissão de UM-Química 1-2023 Então prepare-se porque hoje a aula vai ser muito top nesse nosso quadrinho que foi super inventado ainda hoje Então esse é o nosso primeiro quadrinho aqui Espero que as nossas aulas sejam muito boas Porque as aulas tem muita qualidade, a qualidade de ensino é muito alta Assim também a qualidade de vida tem que ser muito alta Então tive que pensar de uma maneira mais criativa Para criar um vídeo com um cenário mais divertido Então acho que esse aqui é um pouco divertido Mas é bom, acho que vamos perceber tudo aqui Tenho trabalhado assim ultimamente Muito bem, temos aqui no número 48 Como vem aqui no nosso exercício Temos aqui ao analisar um determinado sumo de tomate Dá para tomar isso aí, acho que dá Um técnico determinou que a concentração de hidrogênio é igual a 0,001 moles por litro Transforma isso em situação científica para facilitar os cargos Não se esqueça Nós vamos ver aqui nos dados Relaxe, nada de magugo Vamos aqui O pH desse sumo de tomate é Olha, isso aqui já facilitou tudo Porque já nos deu a concentração de iões de hidrogênio Então se nos deu a concentração de iões de hidrogênio Já estamos na boa Estamos muito facilitados Podemos ver aqui nos nossos dados No número 48 Podemos ver aqui que os nossos dados são Temos aqui com os dados Temos que a concentração hidrogênica da nossa solução É essa aqui Posso colocar aqui a concentração de iões de hidrogênio É de 0,001 moles por litro Então, tendo a concentração de iões de hidrogênio Já é muito simples calcular o pH Como eu estava a dizer Por que é mais simples? Porque nós já temos a concentração de iões de hidrogênio Já a forma de pH Exige com que a gente tenha a concentração de iões de hidrogênio Então nós temos aqui que o pH da nossa solução pH é igual a menos Lg Logaritmo, nesse caso Da concentração de iões de hidrogênio Olha, nós já temos a concentração de iões de hidrogênio Onde se transforme em notação científica Estou correndo Relaxa, deixa eu relaxar Vamos transformar a nossa concentração Em notação científica Temos 1, 2, 3 Então temos 3 casas decimais à esquerda Então isso fica 10 elevado a menos 3 Moles por litro em molar Isso ok? Está tudo bem? Então nós temos que... A nossa concentração está aqui É 10 elevado a menos 3 Leva essa concentração Põe aqui e pronto Já tens o pH do teu sumo de tomate Eu espero que seja delicioso Então muito bem Temos aqui que o pH da nossa solução É igual a menos Lg A concentração dali é 10 elevado a menos 3 Olha só Quando nós temos que é Lg A nossa base aqui é automaticamente 10 Nós temos como base 10 E tendo o mesmo número aqui nos logaritmos, certo? Tendo o mesmo número aqui nos logaritmos É só cortar isso, cortar isso Aparece isso tudo Fica menos 3 Fica com esse menos Bom, vamos resolver juntos Nesse caso nós temos que o nosso pH é igual a menos 3 Menos menos 3 E 3 Pronto Nós temos que a nossa opção correta É a alternativa B É um exercício muito simples Simples de ser calculado Eu espero que você tenha percebido E bem Nós temos aqui no número 53 Desculpe, não estou soltando Estou resolvendo os exercícios que tem a ver com o pH agora Então preste muita atenção Estamos na parte de pH Ok? Tá bom Não quero te desligar Eu quero te colocar bem straight na linha Muito bom Nós temos aqui no exercício número 53 Selecione das opções a que corresponde a mistura Que apresenta o caráter básico mais acentuado E nós temos essas misturas aqui Como nós conseguimos ver aí Nós temos em lente de magnésia pH igual a 10 B sumo de laranja pH igual a 3 C café pH igual a 5 D água do mar pH igual a 8 E água da chuva pH igual a 7 Aqui querem uma mistura que apresenta um caráter básico mais acentuado Para você se dar bem nesse exercício É necessário que você conheça a escala do pH Então vamos colocar a escala do pH e vamos discutir isso Nós temos aqui que na escala do pH Os valores partem assim Quando é 7 Sim, significa que a nossa solução é neutra Sim, significa que aqui é neutro Quando é acima de 7 Estamos a falar de 8 9 10 11 12 13 14 Chega porque o pH só vai ter 14 Estamos juntos Aqui, acima de 7 O nosso pH já é básico E abaixo de 7 Estamos a falar de 6 5 4 3 2 1 0 Bom, deste lado aqui Estamos a falar que o nosso pH da nossa solução é ácido Muito bem Então tendo essa escala do pH já podemos resolver o nosso problema O que o nosso problema quer? Aqui nós temos que esse caráter aqui é neutro Quando é igual a 7 É neutro Nós temos que o nosso exercício está a dizer que é a solução que tem um pH De caráter básico mais elevado Qual é a solução que tem um caráter básico mais elevado? Podemos analisar aqui Na alternativa A eles dizem que nós temos leite de magnésia Tem um pH igual a 10 Olhem só Leite de magnésia tem um pH igual a 10 Significa que leite de magnésia tem um pH superior a 7 Logo, leite de magnésia tem um pH de caráter básico Tem outro que compete com ele? Olhem só Ele tem 10 10 é superior a 7 Logo, essa aqui tem um caráter básico Agora só falta saber se esse caráter básico é mais acentuado que os outros ou não Analisando as outras alternativas Dá para ver sim Que essa é a única solução que tem um caráter básico mais acentuado Sim, existe uma outra solução que tem caráter básico Mas não é acentuado do que leite de magnésia Que é, estou a falar da água do mar Tem um pH igual a 8 Mas não é acentuado mais do que leite de magnésia Então é isso, você tem que fazer aqui nesse número Era uma análise bem rápida Vamos analisar mais um outro exercício Que tem a ver com o pH 1. Quando uma pequena quantidade de base é adicionada a uma solução tampão Os iões hidróxido reagem com o ácido do tampão Não alterando praticamente o pH dessa solução O que é a solução tampão? Solução tampão é aquela solução que resiste Resiste, não altera seu pH de qualquer maneira Nesse caso dizia que se nós adicionarmos uma base, uma solução tampão Essa solução procura a não alterar o seu pH Logo sim, essa solução, essa afirmação é verdadeira Se o pH não sofreu alteração Então estamos perante a uma solução tampão Essa opção 1 é verdadeira Vamos ler a opção 2 Quando a concentração de iões hidrogênio-carbonato no sangue aumenta O pH também aumenta Olha só, a concentração de iões hidrogênio-carbonato Hidrogênio-carbonato tem caráter o que? Hidrogênio-carbonato O nome vocês já conseguem ouvir? Hidrogênio-carbonato Significa que tem mais hidrogênio Então tem caráter ácido Então se aumentar a concentração de iões hidrogênio-carbonato no sangue O pH não vai aumentar não O pH vai diminuir Então se diminui, vai mais o encontro da solução ácida Então essa opção não é verdadeira Lendo a opção 3 Nós temos o seguinte Quando a concentração de iões hidrogênio-carbonato no sangue aumenta O pH diminui Olha só, essa opção 3 Quer dizer que se nós aumentamos a concentração de iões hidrogênio-carbonato no sangue O pH faz o que? Diminui Só falta nós analisarmos o dióxido de carbono Qual é o caráter que o dióxido de carbono apresenta? Olha só, o dióxido de carbono é um óxido ametálico Isto é, é um óxido ácido Isto é, é um óxido anidrido Então se é um óxido ácido Então nós aumentamos a sua concentração no sangue Nós adicionamos gel É claro que ele vai fazer o que? Vai fazer com que o pH decaia Porque ele tem caráter ácido Estamos juntos, né? Então, essa opção 3 é verdadeira Então nós temos que as nossas opções corretas nesse número são 1 e 3 Isso nós encontramos na alternativa E E bem, agora vamos passar para a parte que trata de mistura de soluções Estamos nessa parte aqui para resolver exercícios que tem a ver com misturas de soluções Por acaso, no seu exame não avaliaram muitos exercícios que tem a ver com misturas de soluções Só avaliaram somente um exercício Então vamos analisar esse exercício Vamos calcular juntos Mistura de soluções Já vimos muitos exercícios que tem a ver com misturas de soluções Já explicamos de diversas formas Se você quiser aprender mais Já sabe o que tem que fazer Clica nesse cartão aí E vamos nessa Então vamos resolver esse exercício que tem a ver com misturas de soluções No